Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Gente, eu vim hoje aqui passar um recadinho para vocês. Eu peço a gentileza de vocês assistirem o vídeo até o final, por favor. Eu fui convidada pelo canal da Mari Ponche, é uma youtuber que tem a mesma pegada assim do meu canal, que gosta de orquídeas, violetas, artesanato, decoração, organização, receitas e ela me convidou para o projeto Amo Mesa Posta. Nesse projeto vai participar mais uma outra youtuber que chama Iara Receitas da Mamãe. Eu vou deixar hoje aqui embaixo, em box, o link de cada canal. Então, como vai ser? No dia 13 de novembro, às 20 horas da noite, nós três, nos nossos canais, iremos estar colocando a primeira mesa posta. Então, 13 de novembro, às 20 horas, que vai ser a mesa de Natal, uma inspiração de mesa de Natal. Então, vai ser legal, porque três pessoas, três canais, estarão mostrando como elas vão colocar a mesa posta de Natal. Então, serão três inspirações de mesa posta. Então, isso vai ser muito legal. E eu gostaria que vocês participassem disso também, porque a mesa posta, gente, tem um significado muito grande. Não é porque é uma mesa um pouquinho mais elaborada, mas é porque tem um aconchego. E principalmente no Natal, gente, que acho que é a data do ano que a gente consegue reunir o maior grupo de familiares no dia. E isso é muito gostoso. E fazer isso, gente, é carinho. Mesa bem elaboradinha, com carinho, é gostoso para receber. A outra mesa posta vai ser no dia 20 de novembro, que vai ser a mesa posta de café da manhã, de Natal. Então, cada uma de nós estaremos colocando uma inspiração às 20 horas da noite. E a última vai ser no dia 27 de novembro, que vai ser a inspiração de uma mesa posta de ano novo. Então, gente, eu gostaria muito que vocês participassem. Vocês poderiam até mesmo criar a mesa de vocês, colocando no Instagram, colocando lá no Facebook, as mesas de vocês, para a gente estar compartilhando. Quanto mais mesas postas, mais gostoso vai ser, porque mais inspirações nós teremos. Gente, se organizem aí com vocês mesmos, não precisa comprar nada. É o que a gente tem em casa, mas a gente põe uma florzinha, um arranjo diferente, já fica tudo mais bonito. Tenho certeza que a maioria de vocês já estão se preparando para a mesa de Natal. Porque essa mesa de Natal, ela pode ser a inspiração para a ceia ou para o almoço do dia 25. Então, eu convido vocês a estarem participando. Então, depois que vocês comentem, o que vocês acharam, se dá para tirar alguma coisa para vocês, compartilhando também os vídeos e mostrando a foto de vocês também. Nossa, vai ser muito legal. E eu estou animada. E eu quero animar vocês também. Gente, obrigado. Desculpa a editar. Se por acaso não foi aqui, porque a gente sempre está acostumado a falar de orquídeos ou falar de organização. Mas sai o recadinho. Então, serão dia 3 de novembro, mesa posta de Natal. 20 de novembro, mesa posta, café da manhã de Natal. E dia 27 de novembro, às 20 horas, todas elas 20 horas, mesa posta de Ano Novo. Um grande beijo. Obrigada por estarem aí. Espero que vocês fiquem com Deus. E um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.